E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation no mapa Malwarfare E vamos dar uma testada com o Tyrus Então, dei uma pequena editada porque o meu colega aqui, ele foi pegar uma pizza no café da manhã Aí ele deu uma pausada aqui no vídeo Então eu dei, acho que fiquei mais ou menos uns, um minuto mais ou menos né Então, deu uma cortada no vídeo Vocês sabem que no último vídeo com a Zagara eu penei pra fazer Pra fazer essa gameplay, por quê? Vocês sabem que aqui tem aqueles, tem três mutations E uma delas, o que mais estava impactando era aquele Spider Mine que estava Meu, estava matando as minhas tropas que nem cocô né Então, com a Zagara sim, acho que não deu muito certo Eu acho que, se eu tiver tropas um pouco mais resistentes daria certo Como talvez o Swan ou o Artanis Então, acho que com esses dois, talvez, acho que daria certo né Eu decidi dar uma testada também com o Tyrus Porque Tyrus também, ele é uma tropa teoricamente resistente Ele não tem aqueles Mariner, Reaper, Zerglings Que morrem com muita facilidade As tropas do Tyrus, eles são heróis Então, se eles são heróis Eu acredito que eles tenham um Hit Punch alto E a parte de defesa é um pouco mais Mas, mais elaborado né Então, eu decidi dar uma testada Também que, de vários mutations Eu sempre colocava os principais Que eram a Zagara, o Artanis né Então, eu decidi dar uma testada Dar uma oportunidade, a Honey Horner né Então, acho que vale a pena a gente dar uma oportunidade aqui pro Pro Tyrus, acho que ele vai dar conta do recado O único porém do Tyrus é que Você sabe que tem, aqui tem um outro Mutation né Que Vai acabar matando as tropas Vai vir um drone E o bicho é invulnerável E ele só vai sossegar depois que ele mata uma certa quantidade de tropas né Então, eu não posso assim Quando eu tava jogando com a Zagara Eu ficava próximo, eu deixava próximo os Erglings Pra que ele matasse à vontade e sossegasse Mas eu não posso fazer o mesmo com o Tyrus Porque, meu, os heróis aqui já custam caro pra diabo E eu E eu deixei eles pra morrer Acho que não daria muito certo né Então Eu combinei né Com o meu colega né De De ele sacrificar os Mariner dele Mas Mas Bicho, não teve jeito né Então Bom O bom é que O meu colega Ele conseguiu entender o recado Então Isso foi uma das coisas que Deu certo Quando Quando assim O colega Ele entende assim Ele sabe Como fazer pra 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 Gameplay Pra missão do jogo Então dá Dá muito certo gente Então Nesse caso eu gostei né Do meu colega Ah caramba Tem esse Laser Dress Bem Bem aqui Fritando Putz Ah que bosta meu Caracas Meu Não tava tão difícil Quando eu joguei com a Com a Zagara A impressão minha Eu acho que Quando você joga pela segunda vez Acho que o Mutei Ele fica bem mais difícil Cara Eu não sei Não sei se é impressão minha Mas não tava assim Difícil Já não vinha Não vinha esse Laser Dress Bem na minha cara né Olha Eu pensei que assim Pra reposição Era gratuito Mas eu tenho que pagar 250 Caramba A médica tonta Só ficou disponível Agora né Vamos Tairos Vamos Tairos Oh beleza Pô esse Laser Dress Ficar tentando matar o Essa nave aqui É sacanagem né É meu Nesse Paralelo Eu vou fazendo aqui Alguns upgrades Pra aumentar o hit point né Do Aí eu vou colocar né Ó Eu preciso que você sacrifique Seus mariners Porque meu Isso é muito mais barato Bom beleza O robô Ele se Sossegou um pouco Ah meu Tá de brincadeira Que esse Laser Dress Tá matando aqui Minhas tropas Meu Quando eu tava jogando Com a Zagara Eu não tinha isso aqui Ah cacete Eu vou comprar aqui O negócio pra nuclear Então se eu tiver o O Odin disponível Ah meu Para Caramba Caramba Agora ele está no caminho Do meu trabalho Caramba Dispose De O que está Aproveite Completo Eu não posso Construir aqui O centro de comando Eu só tô torrando Meus recursos Por causa disso Ah não Pô Laser Dress Faz isso não Pô Não mata a minha médica Pô Pô I have overwritten Three quarters Of the Tal Durem Alterations Hold fast Ah Mata a minha médica Não Ah caramba Ah meu Caramba Ataca a base Do meu colega Não ataca Meu centro de comando Que filho da mãe Isso Isso Destrói a base Do meu colega Isso É É Em contrapartida Acabou me ferrando Aqui Né Aqui Que cocô Ô meu Ô meu Preciso de ouro Aqui pra desenvolver A missão secundária Eu não vou nem fazer Pois cara Eu preciso de recurso E Eu perdi muita grana Só reconstruindo O O centro de comando Né Então Já Elvis Aí eu tô pensando Se eu jogo Uma partida Com o Swan Com o Artanis E com Com o que mais Que é Bem resistente Qual que é a tropa Que é bem resistente Aí eu usei aqui O O Old Né O especial Do Do Tyrus Ah que bosta Morreu a médica Que cocô Meu Caramba Ah, meu, e o especial do Bomba nuclear ainda não tá pronto Mas como assim, cara? Eu coloquei aquela hora pra Upar o negócio Vamos, cadê? Cadê? Olha, ele já tá quase completando Mas espero que ele não vá embora Até completar o upgrade Deixa eu soltar aqui um Uma bombinha nuclear Ah, caramba, meu Esse vai ter um tempo Upar o upgrade Completo As forças foram deploiadas para minha posição Ah, eu tinha esquecido de outro detalhe Que tem os Spider-Mine Então vai matando minhas tropas assim Que nem Que nem cocô Ah, caraca Vou ter que matar de novo o negócio Aí tem que matar aqui o Supression Tower Meu, cadê o Sirius aqui, hein? Vamos, Sirius, venha Nesse meio tempo eu vou fazendo alguns Upgrades Aí sim Então já tendo 4 heróis Eu já consigo Já tenho uma resistência um pouco maior Agora sim o time tá bom né Aí tem a médica pra curar E tem esse especial do Marauder Pra também curar Então é uma coisa assim bem Bem positiva É agora sim Tá valendo a pena jogar Olha os Spider Mine Não, 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 não Caramba, caramba, caramba Recupera, recupera, recupera Recupera, recupera Recupera, recupera Recupera, recupera Minhas atachas temporariamente disabilizaram meus sistemas Transportes de transporte são uma nova falha Então eu consegui assim me dar bem porque tem aqui os healing, né Então, mas se não fosse isso, meu É, morreu, né, o Tiles Meu, matou 2 dos meus heróis Que, 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 que bosta, meu Ah, caramba, matou minha médica Filha da Caramba Ah, não acredito, meu, não acredito Ah, vai matar o meu Sirius Ah, meu Ah, já era Acho que já era Aí, bom, graças a, graças, né Eu consegui usar aqui o, o Tiles Eu soltei aqui uma bombinha nuclear pra finalizar logo essa, essa palhaçada Mas, cara, tava assim, um tantinho pra gente dar game over Cara, eu perdi quase todos os heróis, viu Ou seja, eu perdi todos os heróis, praticamente Beleza Aí eu vou pôr aqui embaixo Oh, espectro's here Let the Tiles aim Don't provoke me I gotcha Our allies are being attacked Our allies base is under attack Don't provoke me What the woods is Our allies proceed to the next security terminal soon Make your preparations Who picks these jobs anyway? Our allies are being attacked É, o meu colega já tem Battle Cruiser O bom do Battle Cruiser é que ele tem uma resistência alta, então Por mais que tenha Os Spider Mine explosivos Ele consegue aguentar o tranco, né Então, se isso aqui é bom Fora que ele também fica dentro do meu campo aqui, né De healing Então, vamos assim, ambos se ajudando Ele não tem nenhuma shield que me defendi Não tem uma shield que me defendi Mas eu vou pôr aqui Como você pode ajudar Nosso time tá completo Agora o negócio tá Tá interessante Seus forças estão atingidos. Nossos alunos estão atingidos ao atingir. Nosso alunos estão atingidos ao atingir. O homem vai fazer isso. Você está em mim. Você está em mim. Não esqueçam do meu tempo. Nossos alunos estão atingidos ao atingir. Você está em mim. Você está em mim. Você está em mim. Você está em mim. Eu sou um homem ruim. Não se perca a tempo. Nosso alunos estão atingidos. Nosso alunos estão atingidos. Ok, eu estou. A companhia está chegando para a base. Nosso alunos estão atingidos. Eu não consigo. O que está acontecendo? Nosso alunos estão atingidos. Eu não consigo. Eu não consigo. O Atal Doreen ainda acha que ele pode me destruir. Você pode prová-lo errado? Detectando a nave de transporte. O inimigo está atingido. O inimigo está atingido. Nós precisamos de detecção pronto. As forças estão atingidos. As atingidas atingidas temporariamente deixaram meu sistema. Eu vou usar o especial do Tyrus. Eu vou usar o especial do Tyrus. Ele pula direto. Não precisa fazer todo esse caminho. Eu vou soltar o especial do Tyrus. Ae! Que beleza! Tem uma bombinha nuclear aqui para animar aqui a galera. Que beleza! É muito louco! Yeah! Que da hora, mano. Que da hora. Cadê a médica? Ah, não. Mata o Marauder, não. Ah, que bosta! Morreu o Marauder. Ah, mano. Eu vou destruir aqui. Que tem os inimigos. Granada! Granada! Ah, tem o Supression Tower, então deixa eu focar aqui no Supression Tower. Desculpa, estúpido. Você vai afastar, não é? Não me provoque. O sistema foi desculpado por Tyrus. Este é apenas um transporte. E a equilíbrio pode me defender das atingidas. A força de ataque. É, já estou ficando aqui. Overpower aqui, hein. Que beleza! O que está dentro para mim? Apenas 25% da corrupção resta. Eu vou destruir aqui, onde tem alguns inimigos. Eu recomendo tirar essa torre de Supression Tower. Rapidamente. O inimigo está rompendo parte do meu transporte. Nosos alunos estão sendo atacados. Os sistemas foram haltados por atingidas. Não deixam ver como ele está. Me dá os int utilisos. Com o Arcanys. Nunca precisa ter o inimigo. Mas, por que posso fazer o inimigo? Acho que o Ranior não vai dar certo. Eu não quero vencer com o Arcanys. Eu acho que o Ranior existe com o Ac終el. Você pode fazer o Ranior, talvez. Porque o Ranior tem um Battle Cruiser. Então, talvez, não estou pensando. Eu sou um bom homem. O que está dentro de mim? Você vai gritar todo dia? A gente tem que fazer... Plotar um caminho para o terminal final. Eu vou partir em breve. Eu sou um bom homem. O que está dentro de mim? Nossos alunos estão sendo atacados. Upgrade-se. O transporte está em movimento. Você vai gritar todo dia? Tem alguns inimigos aqui na parte direita do mapa. Direita inferior. Então, a gente vai matar eles. Cara, é impressão minha ou deu uma sossegada aqui nos Spider Miners? É, eu falei no diabo e... E acabou matando minha médica. Não perdoe meu tempo. Não me provoque. Você vai marcar todo dia? Eu estou atingente. Preciso me ajudar? Eu estou atingente. É só um transporte. Não tem um shield para me defender das peças. Eu estou atingente. Preciso me ajudar? É só um transporte. Não tem um shield para me defender das peças. Minhas forças estão sob atingida. Minhas forças estão sob atingida. Minhas forças estão sob atingida. Minha, o que você está fazendo aqui, sua tonta? Minha, o que você está fazendo aqui, sua tonta? Vem cá. Posso falar que Magic, apesar de ela ser tonta, ajuda bastante para fazer healing tanto de minha tropa quanto do meu colega. Aí acabei usando aqui o especial aqui do Tyrus. É só avançar um pouquinho aqui mais para frente para soltar o meu míssil nuclear. Só na expectativa. Olha a bombinha aqui. Que beleza! É! É! Não está, não está. Não está, ainda está. Agora vou cuidar disso. Cuidado! Cuidado! Minha transporte está quase em ruínas. Hum, 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 hum. Bom, vou deixar meu colega destruir o Supression Tower. Eu vou focar na destruição desse maldito laser drill. É, conseguimos desabilitar esse laser drill que estava... Que estava enchendo o saco. Eu acho que eu vou usar uma nave de transporte aqui. Aí sim! Ué! Vai lá! Ah, vou deixar ele destruir lá, enquanto eu vou protegendo aqui a nave aqui do próprio. Eu não vou nem para a esquerda porque eu vou deixar aquele bot passar, passar reto. Oh, mais um Supression Tower, deixa eu destruir. A gente já está quase terminando aqui a game play. Por que o KMCE foi desabilitado? Se você puder acreditar nisso. Os sistemas foram encolhados por força de força. Os sistemas de transporte estão novos de falha. A torre de supression do seu. Ah, é bom! É, é bom! Que 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 bom! É, 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 é que vai finalizar aqui. É, é, é é, é... Todos jogadores jogaram umone que voltaram aqui, mas quem tiveram quatroynnas tão tarde, É, não deu, mas beleza Então é basicamente isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu